Rala Bass, I'm Trenco Rogério Escuta ele Mare porque logo, logo tá a sair de casa Ou pelo menos me deixa falar antes que tu basas Eu sei que pisei na bola E que brinquei com teus sentimentos amor Mas por favor, escuta amor Mi dama chance son, mi dama chance son Prometo mudare, mudare, prometo mudare Por favor, não vai embora Prometo mudare, mudare, prometo mudare Por favor, não vai embora Por favor, não vai embora Olha bem nos meus olhos E verás como eu te amo Tens todo motivo de zangares comigo Eu brinquei contigo, eu sei Tens todo motivo de zangares comigo Eu brinquei contigo, eu sei Mas por favor, escuta amor Mi dama chance son, mi dama chance son Prometo mudare Mudare Prometo mudare, prometo mudare Por favor, não vai embora Prometo mudare Mudare Prometo mudare Por favor, não vai embora Mudare Mudare Prometo mudare Prometo mudare Por favor, não vai embora Por favor, não vai embora Prometo mudare Prometo mudare Por favor, não vai embora Prometo mudare Mudare Prometo mudare Por favor, não vai embora Por favor, não vá embora